Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio e nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica muito massa em relação a como você poderia simular um efeito, tá? É um filtro aí de pintura a óleo, só que esse aqui sim, realmente vai parecer pintura a óleo com a pincelada nas suas fotos. Já adiantando, tá aqui na tela pra você, tá? Bem grande aqui, peraí que eu vou aumentar mais. Pronto, agora ficou melhor. Então, recado dado, bora pro que interessa. Primeira coisa que a gente vai fazer, Ctrl J na nossa fotografia. Posteriormente, a gente vai pegar esse pincel, esse pincel aqui, tá? O pincel artístico aqui. Eu vou deixar alguns pincéis de exemplo aí pra você, mas você pode pegar basicamente aí algum pincel artístico texturizado, tá? Vou deixar uns de exemplo aí na descrição, no primeiro link. E a gente vai configurar esse pincel aqui o seguinte, você pode deixar aqui 100%. Clica nesse íconezinho e coloca aqui, ó, Deb. Essa área aqui pode ser uns dois pixels. Você vai testar. Às vezes você pode aumentar, às vezes você pode diminuir. E basicamente é isso. E aí o passo seguinte, você pode expandir ele. Deixa mais ou menos assim. E vai passando, passa na sua imagem inteira, tá? Vai passando assim, ó. Nessas flores aqui você pode passar mais, tá? Você pode passar na imagem toda assim. Se você tiver uma mesa digitalizadora, vai ficar melhor. Você pode borrar bastante, tá? Dessa maneira assim. Alguns pontos você passa mais, outros menos. Você pode fazer em duas, três camadas diferentes. Então uma vez que eu passei dessa forma, eu já criei uma textura muito boa, tá? Criando essa textura, vou fazer o seguinte agora. Eu vou diminuir isso aqui, deixar bem pequenininho. Aqui você pode deixar com um pixel, por exemplo. E aí deixando pequeno, e aí você aumenta, você pode aumentar ou diminuir o pincel com o coxete de abrir e fechar do seu teclado. E aí você vai fazer alguns ajustes menores, tá? Você deixa bem pequeno e passa aqui nas regiões de maior contraste. Passar, por exemplo, aqui na boca da modelo, ó. Pra restaurar, olha só, o efeito original, tá? Mais ou menos assim, ó. E aí você restaura aí a foto original. Então eu vou fazendo mais ou menos dessa forma, restaurando em pontos de maior contraste, tá? Você vai passando aí diversas vezes, até chegar em resultados mais satisfatórios. Você pode trocar o pincel, tá? Isso aí é bem tranquilo. Posteriormente, você pode fazer o seguinte. Vamos supor que eu terminei. Então Ctrl J, joga o original pra cima. Troca o modo dela pra Soft Light, ó. Tira um pouco da opacidade. Mescla de cima com a de baixo. Posteriormente, você vai vir aqui em Filtro, Camera Raw, Filter. No Camera Raw, a gente vai aumentar o Clarity, tá? A gente vai aumentar o Clarity. E os pontos aqui de Highlight, se você desejar, você pode diminuir um pouco. Posteriormente, o que a gente faz? Duplica de novo. Joga pro topo, tá? Duplica original. Filtro. Estilizar. Pinturar óleo. Você pode deixar mais ou menos nesse padrão que tá aqui, tá? Dependendo, você pode jogar mais um pouco. Tipo, joga um 5 aqui, por exemplo. Mais ou menos assim. E agora são os ajustes finais, tá? O que a gente vai fazer com isso aqui? Essa aqui você pode jogar pra baixo. Deixa essa do estilo acima. E o original fica lá embaixo mesmo. Agora a gente vai segurar o Alt e vai criar uma máscara invertida. Nessa máscara invertida, a gente vai pegar o pincel. Você pode trabalhar com o mesmo tipo de pincel desse que a gente tava usando. E nessa máscara invertida, você vai pintar de branco as áreas que você quer criar aquele efeito, tá? Então, olha só. Vou marcar alguns pontos, vou dando algumas pinceladas, onde eu fiz aquele efeito mais estourado, tá? O efeito mais agressivo. Então, por exemplo, posso passar aqui nas mãos, ó. E assim você vai simulando aí aquela pincelada. Você pode tirar a opacidade aqui e passar em alguns pontos, pra não ficar tão agressivo. E aí você demarca aqui em alguns pontos de contraste, nas flores, por exemplo. Olha só, nos cantinhos assim. E aí você vai criando o efeito de pintura óleo, tá? Só que mais estilizado, né? Com a pincelada. Então, eu vou passando mais alguns pontos aqui em cima, por exemplo. Em lugares que eu quero dar mais contraste. Beleza, fiz esses ajustes. Posteriormente, eu vou duplicar essa daqui de novo. Vou deletar essa máscara. Isso aqui é só macete pra ficar mais bonito, tá? Pode deletar a máscara e voltou igual era, certo? Clica aqui e troca o modo de mesclagem pra clarear, tá? Coloca em clarear, que você vai fazer esse efeito só nas partes de luz. E aí você pode tirar um pouco a opacidade da camada, tá? Essa máscara, se você quiser ela menos densa, revelar mais, você pode diminuir um pouco a força dela aqui, ó. E aí você vai revelar mais da original, tá? Então assim você consegue dar esse efeito em alguns pontos aí da pincelada. Se por acaso nessa daqui do efeito de pintura a óleo você desejar um pouquinho, né, daquele efeito, você pode voltar e utilizar esse pincel aqui novamente, deixa ele pequenininho e passa ele pequeno em alguns pontos só pra ir criando aqui mais desse ajuste. Você pode voltar aqui pra dois pixels, você vai fazendo isso aí até onde você julgar que tá num resultado satisfatório, tá? Você pode ir utilizando desse recurso, ó, pequenininho assim, fica bem realista, tá? Pronto, pra diminuir mais, você pode ir passando e aí vai ficando bem realista e a soma desse, com esses demais ajustes aqui que a gente fez, ó, vai ficando bem natural, tá? E aí quanto menorzinho você for fazendo, as vezes mais realista vai ficando. E você pode aumentar, diminuir a força disso. Olha só, diminuir a opacidade desse de cima, tá? Então você fica bem livre aí pra explorar esses recursos da forma que você julgar mais interessante. E observa, eu passando em áreas de contraste, você simula uma pincelada, tá? Olha lá, ó, ele simula a pincelada e vai ficando bem natural, ó. Aí, beleza. Mas aí, relembrando, não faz isso aqui e fala que é pintura digital, tá? Qualquer ilustrador vai bater o olho e vai saber. E isso é coisa de gente safado, faz isso não. Então é o seguinte, basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil. Se olhando de perto assim, parece realmente, ó. Você faz em uma simulação, quanto mais você for passando, mais o efeito vai sendo criado. Então a gente tem aqui o antes e depois. Se você desejar recuperar mais a textura, você pode dar um CTRL J no original, joga pra cima. Vem aqui em filtro, outro, high pass. Deixa aqui uns quatro pontos, troca aqui pra luz indireta, tá? Você vai recuperar mais da nitidez e das formas da original. Só uma dica extra aí. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se tiver aprendido alguma coisa nova, deixa o joinha. Inscreve se não for inscrito. E interessando em dominar o Photoshop por completo, o link do meu curso tá na descrição, tá? São mais aí de 40, 45 horas só de Photoshop. E o curso de pintura digital, contando aí com as aulas bônus, passa de 50 horas facilmente, tá? O curso de Photoshop voltado pra edição de imagem, tá? O Photoshop completo, desde edição de imagem simples até fine art, fotomanipulação muito complexa. E o curso de pintura digital saindo ali desde definição de estilo, line art, rascunho, até realismo e hiperrealismo, tá? Eu agradeço demais e sucesso. E aí E aí E aí